Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai aprender a usar o lápis de cor como paleta de aquarela, tá? Eu peguei uma referência de florzinhas, né, no Pinterest, tá? Aí você pode pegar o que você quiser, eu peguei essas florzinhas aqui Não vou fazer exatamente igual, é só uma referência, né, pra gente ter uma noção de forma e tal E o que é legal da dica é a seguinte Nós vamos pegar esses lápis de cor, tá? E eu vou colocar, ó, eu quero fazer a flor cor de rosa, né, em tons de rosa Esse lápis é um lápis aquarela, é o lápis dervent, 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 tá? Então, o que a gente faz? A gente pega o lápis, pega um pedaço aqui de papel Esse pedacinho aqui é um rascunho de papel de aquarela, tá? Tinha uma outra coisa e tal, eu tô usando porque ele, na verdade, ajuda a conter aqui o pigmento Então, eu tô colocando nesse papel aqui de aquarela, mas pode usar qualquer outro papel Então, vamos colocar tons de rosa Porque é o que eu escolhi pra fazer a minha flor Essa ponta do lápis aquarela, ela nada mais é do que uma aquarela, né? Só que em formato de lápis Então, a gente coloca essa aqui Ah, eu vou colocar um pouquinho de roxo Daí, se eu quiser usar, eu uso Um pouquinho de lilás É pouquinho mesmo Você risca bem fortinho, né? Porque você vai usar isso aqui como paleta Aí, o verde Eu até ainda tenho um pouco aqui Porque isso aqui é exatamente a mesma coisa Um verde pra fazer folha Um verde mais claro Eu quero um verde mais escuro Esse aqui, lindo esse verde Tá? Então, vamos lá, ó Como é que é isso aqui? Eu vou pegar o meu pincel Esse pigmento do lápis, ele é ativado com água Porque ele é uma aquarela, tá? Vamos procurar não espalhar muito, né? Pra não gastar pigmento à toa Porque o papel, ele absorve a tinta Tá bom? Então, vamos lá Um pouquinho mais de água Tá? Ativo aqui já Ativar aqui o rosa claro E aí, eu vou pegar Esse rosa claro Colocar na pontinha do meu pincel Um pouco do rosa escuro Tá? E vou Agora, vou fazer A minha florzinha Ó Tá vendo? Bonitinha Um pouquinho mais De tinta, né? De lápis Um pouquinho mais Marcadinho Difícil aqui A posição da Da mão Mas ok Tá? Então, a gente Tem aqui a primeira florzinha Espero que dê pra ver A pétala aqui tá muito clarinha Tá vendo? Ela vira O que é legal aqui É vocês verem que Ela vira tinta Clarinho Porque eu escolhi assim Tá bom? Então, vamos lá Vamos fazer mais uma Ó Pegar aqui o Eu vou só dar uma misturadinha Pra escurecer um pouquinho Esse rosa E aí, aqui na pontinha do pincel Eu pego o rosinha Tá? Mais escuro E agora vamos fazer aqui Uma De ladinho Assim Todo o movimento do Do pincel Eu tô me contortecendo aqui um pouquinho Por causa da câmera Tá? Deixar um pouquinho mais Marcada Senão não dá pra vocês verem Tá? Então, essa aqui tá de ladinho Ó Tudo isso eu tô fazendo com aquela Aquele pouquinho de lápis Que eu É Risquei aqui no papel E ativei Com água Tá bom? Vamos fazer mais uma florzinha Uma pra cá É muito legal o efeito Eu tô fazendo com esse pincel Da Keramik Facilmente encontrado Nas papelarias Tá? Ó É um quarto da Keramik É o diagonal Que agora vamos Fazer aqui Vou marcar mais um pouquinho Ficar o meu olhinho bem Marcadinho Tá? Vamos deixar assim Vamos fazer Deixa eu pegar aqui mais uma Pra nossa composição Que a gente tem que pensar Também, pessoal Na composição, né? Sempre que você estiver Desenhando Pintando É Pensar na composição Do quadro Que tem que ser uma coisa Agradável Pra quem tá olhando Vamos Tentar fazer uma aqui Um pouquinho mais Do escuro Tá vendo? Ela vira tinta Mesmo Isso é muito legal Um pouquinho de água Mesma coisa Que você Mesma técnica Que você usa Pra pintar Com a aquarela Você usa Com o lápis aquarela Em formato De paleta De tinta Tá? Então agora Vamos colocar aqui Um pouco do Amarelinho No miolo Ó Essa daqui Tem o miolo Amarelinho Essa aqui também Né? Essas aqui não Porque elas A gente vai usar O verde Ó Então vou ativar Aqui o verde Né? Porque ela tá aqui Aquela tacinha dela Então Depois a gente faz As folhinhas Entrando Por um pouquinho De verde Esse tom aqui Um pouquinho mais escuro Ó Tá vendo? Aqui a mesma coisa É o fundinho dela É uma tacinha E vou pegar um pincel Agora Mais fininho Pra gente Desenhar o cabinho Tá? Vamos ver esse aqui Gosto desse aqui Que a pontinha dele É bem fininha Então vamos lá Ó Essa planta Ela tem um cabinho Bem É Compridinho Né? E é cheio De cabelinhos Ó Vamos lá Mais uma vez Depois a gente faz Aqui Aí sai um botãozinho Né? A mesma coisa aqui Tô misturando aqui Os dois verdinhos Você usa o que tiver Na sua caixa De lápis de couro Essa florzinha é legal Porque ela tem Um movimento Um pouco molhado Vou ativar mais Vou dar um movimento Legal aqui Nas graminhas Vou fazer um outro Botãozinho aqui Daí a gente coloca Limpar bem, né? E colocar um pouquinho Do rosa No botão Aqui também Aqui já um pouquinho Mais aberto E aí Vamos reforçando Com paciência Quarela exige paciência Sempre falo isso Ó Dá pra ficar Um trabalho Bem bonitinho Se você quiser Fazer um cartãozinho Né? Ó Uma pessoa Aniversário Dia das mães Tá chegando Ó Ela tem É Uma 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 greminha Vai Ela parece Ó Tá vendo Aqui na referência Eu uso E não uso A referência Tem hora que Eu prefiro Criar da minha cabeça Aí É a critério De cada um Tá vendo Pessoal Isso aqui Feito com Uma paleta De lápis de couro Tá? Então Às vezes você não tem Aquarela Em casa Mas você tem aí Lápis de couro O seu Do seu filho Já dá pra Testar Pra fazer Um pouco De Aquarela Dá uma brincada Né? Ó E fica Super bonitinho Super Legal Então a gente Fez aqui Ó Um jardim Vinho de flor Né? Com O lápis Aquarela A gente ativou O pigmento Dele Com água Né? E agora Eu vou colocar Um pouquinho De céu Então vou pegar Um pigmento azul Ó Esse aqui O azul Eu já tinha ele aqui Bem diluído Bem diluído Mesmo Vou pegar Vou pegar Um lá Um pincel É O Insurinil O tom Cotman Número 8 E vou colocar Ó Uma Nuance De azul Também De lápis De cor Ó Lápis É De cor Azul O cerulho Então a gente Ativa ele E faz o céu Da nossa aquarelinha Aqui em volta Ó Eu coloco bastante água Pra ela dissolver mesmo E é clarinho E é clarinho mesmo Esse trabalho Tá pessoal Eu não tenho a intenção De fazer nada Muito forte Poderia Assim Não é limite do lápis Não Tá É um trabalho delicado Mesmo Um reforço Aqui no No amarelinho Um pouquinho De verde Um pouquinho A coisa Só aqui No meu olhinho Tá bom pessoal Então Era essa a dica De hoje Lápis aquarela Usado como Paleta Tá Então Num momento algum Eu risquei Com o lápis No papel A gente Colocou aqui O pigmento Do lápis Eu ativei Com água E pintei Essa aquarelinha Aqui de florzinha É super bonitinha Tá bom Espero vocês tenham gostado Do vídeo Qualquer dúvida Comentário Ou sugestão Deixa aqui na página Tá Eu tenho o prazer De responder Clica no sininho Se você quer ser notificado Dos próximos vídeos Não esquece De se inscrever No meu canal Tá bom E uma ótima semana A todos E até o próximo vídeo Boa prática Aí pra vocês Tchau